É isso aí, meu amigo João Carlos, amigos do programa de Bem com a Vida. Olha quem apareceu aqui na cidade de Cianorte, né? Uma visita ilustre. Esta é uma arara da espécie arara canindé, muito incomum aqui na nossa região. Praticamente não existe, até porque é um animal que não é deste habitat. Geralmente veio aí do Mato Grosso do Sul, ali da barranca do Rio Paraná, mas a verdade é que ela apareceu aqui em Cianorte, em uma propriedade rural ali da Estrada dos Amores. Os moradores acabaram acionando aí a Secretaria de Meio Ambiente e a nossa bióloga aqui, a Cristiane Roux, foi até lá e acabou trazendo o animal aqui para a Secretaria. Ela está hoje aqui no cativeiro, mas já vai ser destinada ao local correto, até porque, como eu disse, ela não é daqui. É uma imagem maravilhosa, né? Esse é um dos animais mais exóticos que nós temos na nossa fauna, com certeza, e chama atenção aí pela sua penugem amarela, com azul, com preto. A bióloga está aqui, tenho certeza que você ficou encantada também, porque é muito bonito esse animal, né? É, no tempo que a gente tem aqui, né? Nunca apareceu, não é comum mesmo na nossa região. Então, provavelmente, ela escapou aí de algum cativeiro, né? Não possui anilha, porque em alguns cativeiros ela tem autorização, né? Para criar, então esse é um animal que não tem anilha. É, e realmente, é um animal bonito, né? Chama bastante atenção e diferente aí para os nossos olhos. Até por essa boniteza toda dela, muitas pessoas teimam em criá-la, né? Sem a conscientização do IAP, sem a fiscalização, sem as anilhas, o que também é proibido por lei. Ela não está em extinção, né? Mas não pode ser criada em cativeiro, até porque é um animal selvagem. Ela não está, né, em extinção, mas corre o risco, porque, igual nós falamos, que é um animal bonito, então chama atenção para as pessoas manterem em cativeiro, né? E aí, ela solta na natureza, ela consegue se reproduzir e continuar a espécie. Já em cativeiro, já fica mais difícil. Então, a gente orienta mesmo que as pessoas não prendam esse animal, não tragam, né, de outras cidades, como ela é mais a origem dela ali da região de Mato Grosso, né? Para evitar esse tipo de confronto.